Olá amigos da Rede CNT, uma rede da família Martinez, estamos de volta para mais um Jogo do Poder. E eu recebo hoje aqui Francisco Batik, da vinícola Errazures, do Chile. Nós vamos fugir um pouco da pauta política, mas sempre faz bem para a saúde falar de vinho também. Antes de bater o papo com Francisco, nós vamos a Brasília com José Marcelo para as notícias da semana. Olá, eu sou Marina Mota, direto de Brasília, com o resumo das principais notícias da semana. Dez governadores se reuniram em Brasília para discutir saídas para a crise econômica. A ideia era afinar a proposta e buscar uma forma de fechar as contas. Depois de se reunirem reservadamente, eles foram recebidos pelo novo ministro da Fazenda, Nelson Barbosa. Os governadores cobraram mudanças na política econômica e apresentaram uma relação de pedidos. Entre eles, mais investimentos para aquecer a economia e a revisão da tabela de repasses do SUS. Um dos pedidos já foi atendido. O governo federal regulamentou a mudança do indexador da dívida de estados e municípios. Com a alteração, as dívidas passam a ser corrigidas pela tabela Selic ou pelo IPCA, o que for menor, e mais 4% ao ano. A nova fórmula deve reduzir os juros pagos por estados e municípios. A presidente Dilma Rousseff determinou o novo salário mínimo de 2016. A partir de 1º de janeiro, o mínimo passa a ser de R$ 880. O reajuste foi de 11,6%. O novo valor tem impacto direto sobre 48 milhões de brasileiros. Desses, 21 milhões são aposentados. No entanto, o reajuste não representa ganho real, já que está muito próximo da inflação. O salário maior vai representar um incremento de mais de R$ 50 bilhões na economia, mas também vai aumentar os gastos do governo. As despesas, como o INSS, devem subir em R$ 23 bilhões. O governo anunciou o pagamento das pedaladas fiscais. Foram pagas todas as obrigações devidas ao BNDES, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e ao Banco do Brasil. Foram R$ 55 bilhões que vieram de um fundo do Tesouro Nacional, criado para gerenciar os débitos das contas públicas. O pagamento era necessário para cumprir a meta fiscal do ano. Mas o pagamento das pedaladas não deve interferir no processo de impeachment da presidente Dilma. Pelo menos é o que acha o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Cunha vai enviar as dúvidas ao STF por meio de embargos declaratórios, assim que a corte voltar de recesso em fevereiro. Ele ainda comentou sobre o pedido feito pela Procuradoria da República para que ele se afaste do cargo. Diz que o documento é uma verdadeira peça teatral e que não há motivos para que ele deixe a presidência da Câmara. Eu fico por aqui te desejando um feliz ano novo. Até mais! Estamos de volta nos estudos da Rede CNT em Curitiba, para o bate-papo com Francisco Batique, da vinícola Errazures do Chile. Muito boa noite, obrigado por comparecer aqui, aceitar o convite, trazer os exemplares dos vinhos. E antes de começar a conversa, eu quero pedir para o Ferlin vir aqui, abrir o vinho, porque não dá para falar de vinho sem beber o vinho, não é verdade? Aliás, é o seguinte, toda vez que tem convidado aqui para falar de vinho no Jogo do Poder, tem algumas pessoas que comparecem no estúdio. Os cameramãs brigam para ver quem vai fazer o programa, mas o Rodrigo Martinez sempre, coincidentemente, quando tem vinho, ele vem. Está aqui para provar o vinho. Aliás, é sempre bem-vindo, porque afinal de contas é o dono do pedaço. E eu queria começar a conversa com você, te perguntando o seguinte, a sua formação é de engenheiro agrônomo. Isso é exigência no Chile para os enólogos. Além dessa formação no Chile, onde mais você teve formação? Como bem disse, a formação original, para ser enólogo, tem que ser engenheiro agrônomo. E depois eu quise fazer um pós-grado e sempre quise ir ao viejo mundo, à França, que tem muita influência no Chile. E fui a estudar, e também por razões personales, me havia enamorado de uma francesa, assim que fui a estudar e a buscarla. E passei dois anos em Bordeaux, na Faculdade de Engenharia. Você fez uma pós-graduação em Bordeaux? Sim. Na universidade, que aliás tem uma universidade de... Na Faculdade de Engenharia na Universidade de Bordeaux, sim. E lá você voltou, ficou dois anos em Bordeaux? Dois anos, sim. E volta para o Chile. E aí você já foi para lá com um vínculo com a Errasuris ou estabeleceu o vínculo quando você volta para o Chile? Quando volvi, volvi, pero com uma escala. Passei na Argentina primeiro. Estive um ano trabalhando na Argentina e depois volví a Chile. Volví de a pouco a Chile. Por que essa passage para a Argentina? Porque quando estava em França, tive a oportunidade de trabalhar para Lourton, que é um produtor francês que tinha um projeto em Argentina e em Chile. O de Chile era mais pequeno e o de Argentina era mais grande. Assim que eu tinha que estar basado na Argentina, mas podia ir a ver o projeto de Chile. Essa situação é frequente de franceses vindo para a Argentina e para o Chile. Assim é, sim. Estabelecer projetos de produção de vinho. Sim. Isso é mais frequente na Argentina e no Chile. Em que medida esse tipo de relacionamento ajudou a melhorar os vinhos do Chile e da Argentina? Porque na Argentina há grandes projetos de franceses. Sim, sim, sim. Em Chile há vários também. Almaviva, por exemplo, é con Chay Toro, con Rothschild. Estão os vascos, que também é outra parte de Rothschild. Há bastante, Casa L'Apostol, é um projeto da família Marnier, L'Apostol. Há vários e eu acho que aportou muito, sobre todo, e não só os franceses, também há alguns espanhóis. Está Miguel Torres, que chegou há muito tempo. O mais famoso aqui entre nós é o Furnier. Também, também Furnier, sim. E eu acho que toda essa gente com experiência, famílias com história, aportam muito a Chile, a imagem, a entender o vinho melhor. E, sobretudo, quando partiu Chile na produção mais bem moderna, nos anos 90, aportaram muito ao conceito de qualidade e de imagem de Chile, que é um processo muito largo. O conhecimento, não só a estrutura de engenharia, porque tem toda uma estrutura de engenharia por trás da produção de vinho. Sim. Dos produtos, o carvalho, etc., a tecnologia. E o conhecimento dos franceses realmente é indiscutível. Assim é. E o Chile tem uma influência histórica na produção de vinho de França, que partiu aproximadamente em 1850, quando alguns produtores chilenos foram à Europa, especialmente à França, abordou Bordeaux e trajeram cepas de Bordeaux, Cabernet, Merlot. Antes não havia nada. Antes, em 1850, praticamente não havia. Uma curiosidade que eu tenho em relação ao Chile. Ô, Ferlin, você abriu o vinho e não serviu? Ô, rapaz, vem cá, vem aqui, vem aqui e serviu o vinho. Só para ele. Só é. Tomou e foi embora. Bom, qual foi dessas uvas a que mais se adaptou, as que mais se adaptaram, que mais se deram bem no Chile? Eu acho que Chile, bom, tem um clima mediterrâneo na zona central, no norte é muito cálido e no sur é muito mais frio. Chile tem uma diversidade, graças a Deus, muito grande de clima, mas o primeiro vinho antigo foi na zona central. E é um clima mediterrâneo muito apto, muito bom para a produção de Cabernet, por exemplo, com suelos também muito bons. Cabernet, Merlot, Carmenet... Depois vimos que havia Carmener. Mas também na produção histórica do Chile, no sul, há algumas zonas onde havia muitos cepagens de zonas mediterrâneas, como Cariñan, Sansó. E isso hoje tem um novo voo, uma nova importância. A cirrá é também vinho, essa uva do Chile, espetacular. Sim, muito bom. É interessante o cirrá no Chile porque a vinícola que trouxe as cepas, a variedade, a Chile foi Viña Rázuri, em 1993, a Chile. Antes não existia cirrá no Chile. No Chile. E ela produz, tem algum cirrá da Herreros? Sim, temos várias líneas, desde as mais acessíveis, a linha de entrada de gama, até a cumbre que mencionou, que é um dos íconos... É cirrá, a cumbre. Sim, a cumbre cirrá. Bom, eu vou ter que chamar um intervalo comercial. Salud. E vamos, naturalmente, relaxar com o vinho. E voltamos em seguida para a sequência daí, falando dos vinhos que nós temos aqui na mesa, um por um, para que o telespectador entenda a qualidade e como adquiri-los. Daqui a pouquinho. Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do Jogo do Poder. Hoje com o Francisco Baitique, da Herrazuris, vinícola chilena. Bom, nós falávamos aqui no final sobre a cirrá. Eu não sabia disso, que era a Herrazuris que havia levado essa uva para o Chile. Agora, eu queria que você me dizesse o seguinte, onde é que... Porque eu estou olhando aqui a relação de vinhos, uns espetaculares, muito conhecidos aqui no Brasil, como o caso do Chadwick e o Senha, e o Dom Maximiliano. Esses vinhos são produzidos na mesma localidade? Sim. Salvo o Viñeo Chadwick. Em Aconcagua, no Valle de Aconcagua, pero o Viñeo Chadwick é o único de nossos íconos, nossos grandes vinhos que proviene de... Não vem de... Aconcagua, vem de Maipo, que é cerca de Santiago. Tá. Aconcagua está um pouco mais distante. Más ao norte. Ao norte de Santiago. Ao 80 quilômetros, mais ou menos. É, 80 quilômetros é muito próximo. Uma hora em carro. É. Sim, não é longe. Tá. Nós estamos aqui tomando o Dom Maximiliano. Este é de blend. Foi o primeiro, o blend. Sim. Presta a garrafa aqui, o blend. Bom, primeiro explica para o telespectador que não é muito ligado ao vinho o que é um blend. Um blend é uma mezcla, um assamblaje de distintas cepas. E se chama este de blend porque, conceptualmente, partiu como um vinho de mezcla. Quantos, quais as uvas que estão nessa mezcla aqui? Aqui há quatro variedades. E é um vinho que podemos chamar de Mediterrâneo. Porque as variedades são de clima mais cálido. Por exemplo, sul de França, noreste de Espanha, onde tem Grenache, Mourvedre, Monastrel, Syrah também. E, neste caso, tem um pouco de Cariñano. As porcentagens são iguais ou tem uma predominância? Não, há predominância de Grenache, de Garnacha, na Espanha. Mas pode mudar um pouco todos os anos as proporções, dependendo de como foi a temporada, o ano. Mas sempre com cepas Mediterrâneas. Ah, Garnacha é uma das principais vinhas, uvas espanholas. Sim, claro. E eu sei que na Argentina o Furnier tem Tempranillo lá no Vale de Uco. É um dos poucos que tem Tempranillo lá. No Chile tem, não? No Chile tem muito Tempranillo. Tempranillo é a variedade clássica de Rioja. Grenache ou Garnacha é mais clássica da zona de Priorato, mais cálida. Nós, Viña Rázuris, a Vinícola Rázuris, temos um pouco de Tempranillo. Que é ainda mais jovem, o viñedo. Todavia não o sacamos comercialmente, mas vem. Agora, esse vinho aqui, ele tem a produção de quantas garrafas por ano? Como é que é o processo dele? É uma produção pequena, esse vinho, alrededor de 1500 cajas. Não é uma grande produção, uma produção acotada, porque são viñedos, temos pouca superfície, é uma cosecha manual, com guarda larga em carvalho, dizem, barrica. Por tanto... Quanto tempo de guarda no barrica? 16 meses. 16 meses é muito tempo? 16 meses, mas se integra muito bem, utilizo muito pouca carvalho, barrica, nova aqui, porque, como as cepas mediterrâneas requerem calor, têm um pouco mais de alcool, e são já um pouco mais dulces. Então, eu não quero agregar mais dulce com a madeira, quero algo mais fresco, bebível, muito frutoso. Esse vinho chega pouco ao Brasil, portanto, com essa produção, ele vai predominantemente para onde? Fica no Chile ou vai para algum outro lugar? Mandamos a bastantes lugares, pero poquito, porque é um vinho que se produce pouco, pero funciona muito bem em restaurantes, se vende bastante em Suíça, por exemplo. Pois é, deixa eu emendar uma pergunta aqui. Por exemplo, nos Estados Unidos, nos restaurantes, você vê muito pouco vinho chileno. Mas, ao contrário dos Estados Unidos, na Europa, sobretudo nos países mais ao norte da Europa, Alemanha, Dinamarca, Suécia, já é mais comum você encontrar o vinho chileno por bons preços. Nos Estados Unidos, quando você encontra, é caro. Por que acontece isso? Em geral, em todos os países produtores de vinho, se encontra pouco vinho do exterior. Se você vai a España, há pouco vinho chileno, em Itália também. Estados Unidos tem sua industria muito forte, californiana, e a Chile lhe costou, talvez, um pouco mais gerar esta imagem que tem outros países, como aqui no Brasil, por suposto, em Europa, e a Chile tem feito uma boa trabalha em Ásia, por exemplo. Mas os Estados Unidos tem sido um pouco mais difícil, é um país muito grande, com reglamentações muito particulares por Estado, requer muito esforço. Já é uma concorrência maior nos Estados Unidos. Assim é, sim. Inglaterra também tem muita competência, mas não é um país produtor, por exemplo. Então, a Chile aí o fez um pouco melhor. Aí a competição do vinho chileno na Inglaterra é melhor. Na Dinamarca, no norte, né? Da Europa, onde não se produz vinho. Europa, no norte, Chile tem... E Novo Mundo, mais que só o Chile, tem uma imagem muito boa. Em Suécia, em Dinamarca, em Noruega, funciona muito bem o vinho novo. Quantas garrafas a Ayrrazuris produz por ano? Toda ela. A vinícola completa Ayrrazuris produz alrededor de 600 mil cajas. Aqui é bastante... Uma quantidade importante. Pero dentro de Chile, não somos nem de cerca a mais grande. Devemos ser um lugar de 14, em volume total. Pero em valor, estamos bastante arriba, porque Ayrrazuris vende, em geral, vinhos de valor. Não vendemos vinho muito barato. Sim, são vinhos... Aqui no Brasil, Chadwick, Senha, são vinhos que estão com preços em restaurante, normalmente girando em torno de 600, 700 reais a garrafa, né? Às vezes, sim. Concorrendo com os grandes argentinos que chegam aqui também. Às vezes, sim. E italianos e espanhóis. De fato, agora, os outros vinhos são vinhos mais baratos. Quais são os vinhos mais competitivos da vinícola? Os vinhos da linha que se chama State Series. Esa linha é a mais econômica e comercial nossa. E aí é onde fazemos o maior volume, por supuesto. Mas são vinhos que, de todas formas, estão bastante por cima do promedio de Chile. A vinícola Ayrrazuris vende aproximadamente o dobro do preço promedio de Chile. Dobro do preço promedio de Chile. O dobro do preço promedio de Chile. Sim. Perfeito. Vamos fazer um brevíssimo intervalo e voltamos em seguida, daí avançando, explicando ali qual a composição, a qualidade, a formação dos outros vinhos que estão na mesa. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Voltamos para a sequência do Jogo do Poder de hoje com o Francisco Batig, da vinícola Ayrrazuris do Chile. Bom, vamos lá pegar ali pela sequência. O primeiro vinho que nós temos é o daqui para lá. Esse primeiro aqui. Daqui é isso. É o vinho Chadwick. Deixa ele virado para lá. Ah, tem um Chadwick aí. Sim, sim, sim. Olha que maravilha. Que beleza. Eu não tinha me dado conta. Esse vinho, ele é espetacular. Graças. Esse é um grande vinho. Como é feito esse vinho? Me mata a curiosidade. Eu sempre tive a curiosidade de saber agora, sabendo de quem faz o vinho. É um privilégio. Vamos lá. Quem está nos assistindo agora vai ter o privilégio de ouvir o próprio enólogo que elabora o vinho, falar sobre o vinho. Diga lá. É um vinho muito importante para a vinícola Rásuris. Toda a vinícola Rásuris está fundada e estabelecida no Valle de Aconcagua, como decíamos, um pouco ao norte de Santiago. Mas o único vinho da vinícola que não é de Aconcagua é o vinho de Chadwick. Vinha do Valle de Maipo, que é muito conhecido e muito famoso por a qualidade dos Cabernets, especialmente o que se chama Alto Maipo. Ele é só Cabernet? 100% Cabernet, sim. De um vinho plantado no ano 92, um lugar muito especial de clima, não extremamente calido. É calido para madurar o Cabernet, mas guarda uma frescura no lugar, boa acidez, muita fruta. Não é extremo calido. Então é um vinho muito elegante. Quanto tempo ele tem de barrica? 22 meses. Fica mais tempo que o... Que de blend, sim. É um vinho que tem muita estrutura, muito tanino e muita força, elegancia, mas força, e vive muito bem em barrica para dar mais evolução. Dá uma dica para nós aí. Qual é a melhor safra do Chadwick? Uh, boa pergunta. Hemos sido afortunados nos últimos anos, hemos tenido buenas safras, buenas cosechas. 2010, um muito bonito ano. 2013 também, que é o último disponível no mercado, um muito bom ano. Frio, um pouco mais frio, muito elegante. O que é necessário para que você tenha uma grande safra, uma bela safra? Qual é a conjuntura climática para você ter um bom grande vinho? Eu vou tratar de resumir, mas em passado, para nós era muito importante não ter, não ter, não ter uma boa madurez, não ter notas verdes, não ter isso. E, por tanto, nos gostavam muito as safras cálidas. Mas em vinho de produção baixa, bem manejados, e já antigos, o tema do verdor não é um tema. Se tem pouco rendimento, pouca produção, e é um vinho antigo, o calor não é tão necessário. E hoje, eu prefiro safras, mais bem, um pouco mais frias que cálidas, porque aí logro muita maior elegança, maior fineza, e a madurez igual se logra. A madurez do tanino, da boca, se alcança, mas guardo, conservo, e obtenho melhor acidez, frescura, e fruta. Hoje são vendimentos mais frias que eu prefiro. Você estivesse no restaurante, para jantar ou almoçar, e você pede um don Maximiliano. Qual é o prato que você escolhe para acompanhar? Bom, no caso do Maximiliano, que é base Cabernet, mas também tem um pouco de Petit Verdot, variedades, e uvas bordolesas, é um vinho de estrutura, um vinho potente. Então, eu sempre prefiro ir por platos também com grasa, como dizem, gordura, e carne, ele vai muito bem. Isso também é a mesma receita para o Chá do I, que é Cabernet puro. Não, isso é alrededor de 80% de Cabernet, não é 100%, e tem algumas outras uvas bordolesas, como... O Chá do I. Não, em don Maximiliano. Não, eu digo, para o Chá do I, qual seria o prato? Ah, eu acho que também funciona muito bem com as carnes, e com... mas é um vinho um pouco mais delicado que don Maximiliano, que é de muita, de muita potência. Filé amignon. Sim, por exemplo. Menos gordura. Menos gordura, sim. Entendi. Agora, qual que é o próximo? Tal, ali o don... Nós vamos lá pro... o penúltimo vinho. Don Maximiliano. Não, o penúltimo lá. Ah, perdão. Sirá. Sirá, exatamente. Sirá, como é que ele é elaborado? Bom, este é um Sirá, como comentava, a vinícola Rácio e Distrajo, Sirá Chile. A maioria do Sirá se plantou primeiro em zonas mais cálidas, originalmente, e com o tempo fomos plantando plantando em zonas mais frias. Este Sirá vem de um viñedo frio que está muito perto do Pacífico, a somente 10 km do mar. O que que acompanha de prato um vinho xerá desse chileno? Ah, bueno, este Sirá, como proviene de um lugar mais fresco, tem muita acidez, é um vinho muito jugoso, muito vivo, muito vibrante. E eu acho que pode funcionar bem também com algumas carnes com especias. A especiaria lhe vai muito bem também. Bom, nós temos por fim lá o branco. O branco, sim. Ele é o quê? Qual uva que tem nele? Bom, isso é chardonnay. Chardonnay também deste viñedo frio de cerca do mar. E chardonnay é uma uva cuja calidad em Chile ha melhorado muitíssimo no último tempo. São vinos realmente mais elegantes, o Carvalho está mais integrado. Há quanto tempo de Carvalho? Tiene alrededor de 10 meses de guarda em barriga, mas não tem barriga nova, só usada. E ele é um vinho que pode ser guardado por quanto tempo? se pode em esta linha pode guardarse vários anos, por menos cinco anos. Sim, sim. Funciona, porque tem muita frescura. O que acompanha ele? Qual prato? Acá, eu acho que pode funcionar peixe, com alguma crema, pasta também, um vinho que tem uma estrutura dentro do branco. Ok. Bom, estamos encerrando o programa, só queria te perguntar qualquer perspectiva da errazuras no mercado brasileiro. Brasil, eu visito todos os anos Brasil, é um mercado para nós fundamental, e muito verdade, digamos, é um mercado importante, que está cerca, também, assim que é muito fácil de visitar, e eu acho que o Brasil está muito bem posicionado, é um dos mercados onde o Chile tem uma das melhores imagens, e é um agrado venir quando o Chile está tão bem recebido. Eu acho que a qualidade em Chile segue aumentando permanentemente, há maior diversidade de produtos em Chile, eu invitaria aos consumidores a provar novas coisas, como por exemplo um de blend, que é um uvas mediterrâneas, provar mais com chardonnay, que está muito bem, eu acho que a diversidade de Chile é algo que vem. Muito obrigado, encantado, um prazer. Boa sorte, sucesso, vocês que estiveram conosco até agora, saúde, muito obrigado, vamos falando durante a semana pelo www.jogodopoderparaná.com.br e no próximo domingo eu estou de volta aqui para mais um Jogo do Poder, até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.